E pé direito! 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 Você pode escolher a face do seu jogador também. Inclusive, galera, já montei aqui o time Champions Game. Se você tem interesse em ingressar no meu time, pra gente conseguir entrar num campeonato, o link tá na descrição pra você estar acessando. Porém, pra vocês conseguirem entrar no time Champions Game, se você for goleiro, você tem que ter pelo menos 15 de nível, né? Zagueiro 25, meio campo 35 e pra jogar no ataque ali junto com o Chevchenko e o Nick Stone, você tem que ter pelo menos aí o nível 45, beleza? Com certeza vocês vão conseguir. Vão ser bem-vindos aí ao time Champions Game e a gente vai ingressar aí num campeonato. Temos aqui as ligas que a gente pode estar ingressando também. Liga Brasileira tem a quarta divisão ali até o grupo H, galera. Olha que legal! Então a gente vai estar podendo ingressar aí. Esse jogo é online. Você pode estar aí jogando pelo PC, pelo celular, tá certo? E quando você alcançar aí o nível 40, igual eu alcancei aqui com o Chevchenko, você vai estar podendo criar o seu próprio time e recrutando aí seus amigos pra você estar aí entrando numa competição também. Então é bem legal esse jogo, vocês vão gostar, tenho certeza. Beleza, galera? O link tá na descrição pra vocês se inscreverem e cumprir aí o tutorial. Chegar no nível 15 é muito fácil. Escolha uma posição aí pro seu jogador e procura aí o time Champions Game que vai ser um prazer aí jogar com vocês.